O Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Endemias foi tema de pronunciamento do vereador Ivan Moraes. A Prefeitura alega que está pagando porque de fato está acrescendo benefícios, benefícios alguns deles que até já existiam ao valor integral do salário, mas nós entendemos que piso é piso, benefício não faz parte do piso, o piso ele precisa constar como salário, até porque isso se traduz posteriormente nos benefícios previdenciários que esses trabalhadores e trabalhadoras terão. Então é importante que a Prefeitura faça a sua tarefa, já que existe um piso, já que existe uma lei, que a Prefeitura siga a lei, atendendo a demanda de seus servidores e que não espere até o próximo ano, num processo de discussão salarial, para fazer o que a lei já demanda que seja feito. O parlamentar falou ainda sobre a situação da saúde em Pernambuco. Temos criticado cotidianamente a terceirização da saúde, o Estado, para não ter que fazer concurso, para não ter que gerir diretamente os equipamentos de saúde, tem preferido ceder, através de contratos, de convênios, a gerência, a gestão de muitos de seus equipamentos de saúde, a iniciativa privada através das chamadas organizações sociais. E hoje nós temos no Estado de Pernambuco, vereador Samuel, um terço da força de trabalho da saúde sendo contratada através de organizações sociais. Nós entendemos que não é a melhor forma de se gerir a saúde, nós entendemos que a melhor forma de se gerir a saúde é diretamente, através do próprio Estado.